Avenida Riastros Machados, com a rua Vercínio Pereira de Souza. A prefeitura esteve aqui fazendo um trabalho de ligação de tubo aqui embaixo. A via estava até interditada. Agora, olha o absurdo. Eles cavaram o serviço, mas olha que serviço pouco. E aqui, olha, está aí. Perigo de acidentes. Está aí, os carros bem. Perigo de acidentes. Que padre, hein? Aonde tiver essa marca, tem problemas. Pela proteção da fé, pela força da lei. Esse vídeo é um ofício. É só colocar na rede. Riastros Machados, com o Vercínio Pereira de Souza. Perigo, 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 perigo. Perigo, perigo.